E meus amigos, mano, hoje vai acontecer mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal Agora Art é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, a gente tá indo agora lá no Autódromo, tá ligado? Última, meu amigo, mano. Meu amigo Renato Garcia, que tem uma Ferrari 458, Itália. Mano, você tá ligado que meu amigo Renato Garcia é milionário, mano? Ele tem diversos carros velozes, sabe? Bom, rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, eu quero dar um recado, mano, da 1xBet. Se você não conhece a 1xBet, é um site de apostas online, onde você pode fazer uma renda extra aí direto da sua casa, meu parceiro. Já estão aqui no site da 1xBet, como vocês estão vendo aqui, tem até o Julinho Manela aqui, meu Deus do céu. Ó, gente, você pode apostar em futebol, olha o tanto de aposta que tem aqui, mano, no mundo todo, velho. Também tem basquete, que fica aqui pra baixo já, tem corrida de cavalo. Mano, é muita coisa. Tem tênis também, tem vôlei, tem ping-pong, mano, tem vários outros esportes, mano, tem muito esporte. Velho, tem de tudo aqui, gente, é sério. Mas bom, gente, vamos pôr o que interessa. Vou clicar aqui na aba Esports e já vou abrir aqui a aba Futebol. Mano, vamos falar de Libertadores, né, meu parceiro? Vem comigo. Ó, cliquei em Futebol aqui. E aqui está Libertadores. Mano, vem com a gente, vem com a gente. Abriu aqui a Copa Libertadores. E aqui são os próximos jogos onde você vai poder fazer a sua aposta. Bom, rapaziada, agora que eu já ensinei a vocês a mexer na ONU XBET, quero falar pra vocês fazer o seu cadastro, que é muito rapidinho. E usar o meu código, mano. Isso mesmo, eu tenho um bônus pra vocês chamado Hornet. É esse aqui que está aparecendo na tela. Está no comentário fixado também. Então, mano, não perde tempo. Nesse código que eu disponibilizei pra vocês, você vai ganhar um bônus pra fazer as suas apostas aqui na ONU XBET, mano. Muito bom. Então vai lá, já clica, baixa o QR Code. Está aqui, mano, em algum lado da tela. Não perde essa oportunidade. E vem com a gente, rapaziada, fazer uma grana extra no ONU XBET. Bora, bora, bora. Mano, ele tem uma Porsche carreira S, tá ligado? Mano, muito forte, avaliada em 1 milhão e 300 reais. Ele tem, mano, também o GTR Godzilla, mano. Que é um carro, mano, super esportivo, tá ligado? Ele também tem essa Ferrari 458 Itália, mano. Que vale mais de, tipo, 2 milhões e meio de reais. Muito mais, mano, muito mais. Ele também tem um Skyline GTR, mano. R34, tá ligado? O exclusivo do Veloz Furiosa. Ele tem, tá ligado? É milionário ele. Ele tem todos os carros, mano, pra ganhar um racha. E seguinte, mano, vocês viram que ele é muito milionário. Você tem dinheiro, né? E ele é um cara muito difícil de você se ganhar num racha. Por quê? Eu compro um Camaro, ele compra um Camaro melhor. Eu compro, tipo, um Jaguar. E, mano, ele compra um Austin TT melhor. Mano, eu compro, mano, uma nave espaçonave. Ele compra, mano, o mundo, tá ligado? Não tem como ganhar do meu amigo Renato. Porque ele, mano, é impossível. Ele tem muito dinheiro. Eu compro uma Porsche carreira, ele comprou uma Porsche carreira S. Tipo, não tem como brincar com o cara milionário dele. É muito difícil. Você não consegue comprar um carro melhor pra ganhar um racha. Mas eu tô apostando muito na minha Porsche hoje, gente. Que é o seguinte. Eu vou desafiar, mano, a minha Porsche contra a Ferrari dele, tá ligado? E eu duvido a Ferrari dele ganhar da minha Porsche. Por quê? Por que a Ferrari vai perder pra Porsche? Mano, a minha Porsche é biturbo. Tem dois turbos desse tamanho assim, ó. E a Ferrari, rapaziada, ela sendo uma Ferrari, ela não tem nenhum turbo. Ela é aspirada. Ela é um motorzão, mano, V10, tá ligado? Bagulho brabo. Só que não tem turbo. Então, mano, a gente vai disputar aqui um carro biturbo com um carro V10. Vamos ver se a gente vai ganhar esse racha. E hoje eu vou intimar o Renato, mano. Agora, tô indo lá pra o Tauro agora. Ele tá lá, mano, com os três carros esportivos dele. Tá lá com a Ferrari, com a Porsche e o GTR, tá ligado? Então, vou chegar lá de Porsche e vou intimar ele contra a Ferrari. Por que eu sei que o GTR eu vou perder? Mano, é muito forte o GTR dele. É muito, muito, viu? Mano, o GTR dele é a entração nas quatro rodas. É, bagulho é muito forte. E a Porsche eu já perdi, já duas vezes. Eu não quero perder a terceira, não. Eu vou intimar a Ferrari dele. Eu quero ver se vai ganhar. De algum carro eu tenho que ganhar dele, né, mano? Não quero lá? Com certeza. Tá uma coisa. Tá difícil ganhar do Renato. Mas eu entendo, né? Tipo, muito dinheiro eu nunca vou querer perder. Se ele perdesse, ia ficar feio pra ele, né? Eu queria ver um racha com o GTR, mano. Um racha com o GTR? Aham, eu nunca andei naquele carro. Não é possível ganhar da Porsche, né? É muito forte aquele carro. É possível, mano. Aquele carro é o carro mais forte do Renato, eu tenho certeza. Mais forte que a Porsche, mais forte que todos. Todos. Mano, eu vou fazer o seguinte. Chegando lá, eu vou intimar o Renato, mano, por um racha contra a Ferrari dele, tá ligado? Então, mano, tamo indo, tamo a caminho lá do autódromo e... Qual que você acha que vai ganhar, Coronado? Eu acho que é a Porsche que ganha. Você acha que é a Porsche que ganha, né, mano? É, porque eu já andei na Ferrari, já. Tipo assim, ela não dá aquela sensação de montanha-russa, tá ligado? Aquele soco. Aquele bagulho que lança. Mas ela é muito intimidador, porque, mano, ela fala um barulho... Não, o escape da Ferrari... É muito intimidador, mas eu acho que a Porsche ganha. Não, eu também acho. Rapaziada, o escape da Ferrari, mano, parece que o bagulho tá 250 km por hora. O bagulho é muito rápido. Mas não, é o barulho dela que é barulho de Ferrari, né, mano? O bagulho é sensacional. Eu acho que a Porsche leva, mano. De verdade mesmo. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui no autódromo. Eu gosto de gravar vídeo no autódromo, hein, mano? Você tá maluco, velho? Cadê meus amigos? Ah, cadê o Renato? Olha o povo ali, tudo na rua, velho. Moscando. Moscando. Cadê? Cadê a Ferrari? Cadê a Ferrari que eu já vou logo te marcar. Cadê a Ferrari, velho, que tá aí? Moscando. Mano, olha a Ferrari andando. Chama, 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 chama. Caramba, mano, Ferrari e GTR. GTR ganhou. Nossa, é racha, é racha, rapaziada. Mano do céu, vou deixar minha Porsche bem aqui, preparadinha pra chamar o Renato para a mulher de racha. É, rapaziadinha. Quem você acha que vai ganhar esse racha, hein, mano? Nossa, você tá maluco, velho. Esse carro é muito bonito. Quem você acha que ganhou aqui, mano? GTR ou Ferrari? Ah, seu otário. O Thiago nem sabe dirigir também? Bora. Eu acho que vai pegar o carro e timar ele. Você já vai pegar o carro? É. Tá ligado? Chegar ali e falar, tipo, ah, 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 chegamos e falar, vem cá. Tem um carro aí, tem um carro aí, tem um carro aí, tem um carro aí, tem um carro aí. Ele tem, mano? Ele tem, mano. É milionário. Muito mais de eu. É agora. E aí, cara, você não sabe que eu vou atacar. É mesmo. Cadê? Cadê o dono dessa Ferrari, velho, aí? Cadê? Que eu vou intimar essa Ferrari pra um grande racha. Cadê? Bora. Vazou? Bora, vamos nós dois. Vamos, então. Vem. É agora, rapaziada. Vamos ver. Então vamos, então. É agora, hein? Vai mesmo? Vai mesmo? A cara dele, a cara dele. Vai. É, rapaziada, eu acho, eu acho que eu levo, hein, mano. Eu acho que eu vou levar essa Ferrari aqui, cara. Vai, mano, é só um teste, tá ligado? Mano, é só um testezinho. O verdadeiro... Cheguei! Atacado, o bagulho vai ser o seguinte. Já morreu logo mandando um papo. Olha lá, olha. Não tem filmou o César. Você tem que ir rapidinho pra lá conversar? Cala a boca. Ei, deixa eu falar. Ah, não, cara. Tô dizer, vou intimar a Ferrari hoje pra um racha. Quem você acha que eu ia ganhar? Ah, pelo que eu vi ali agora, eu acho que dá pra você ganhar aí. É, eu acho que eu vou ganhar também, ainda bem que eu já testei esse pouquinho. Deixa eu falar o negócio, César. E mudou o horário do seu funcionário? Mudei, agora é das 11h às 20h. Das 4h. Caralha, chega tarde pra caralho. Cheguei duas horas. Duas horas, você tá na sua casa postando o story que eu vi. Não, era uma e meia, senhor. Uma e meia, uma e meia. Uma e meia, uma e meia. Eu cheguei, você nem tava em casa. Sai daí. Ô, vou falar uma coisa. Quem você acha que ganha? Ah, a Porsche. Eu acho que a Porsche ganha. A única Porsche hoje que vai dar bom é essa aí, porque a do Thiago passa com vergonha hoje. Por quê? Perdeu? Só foi o GTR, mano. Não tem como ganhar. Ah, não. O GTR. Falei, gente. O GTR é brabo, mano. Se o Renato vier tirar a racha comigo com o GTR, eu vou mandar isso. Você nem vai. Nem vai. Nem vou. Eu sei que o bagulho é forte. Falei nesse vídeo que o Renato é muito milionário. Não dá pra competir com ele. Não. Mas dá pra errar e eu ganho. Mano, eu compro um carro de um milhão. Eu não vou ganhar um racha contra ele, velho. Você ganhou, ué? Nunca ganho. Ele é muito de todo. Vê, ó. Você compra um carro, o Renato compra um carro melhor. É sempre assim. Já sabemos disso. Mas, mano. Ele vai, sei lá, fazer o que ali. Vamos alinhar e eu vou intimar o Renato. Acho que o Renato tá aí. Ele foi abastecer o GTR. Abastecer o GTR? É. Correu. Bom, rapaziada, mano. Todo mundo voltou agora. O Renato, mano, já tá com a Ferrari dele aqui. E agora, mano, eu vou intimar essa Ferrari. Essa. Cadê meu amigo? É você mesmo, Renato. É você mesmo. Não adianta se esconder, não. Ele não fingiu que não tá nem me ouvindo. Eu vou catar ele de pancada. Ele vai ver só. Renato! Agora, meu parceiro, você vai ver. Agora, meu parceiro, agora você vai ver. Agora, meu parceiro, agora você vai ver. Agora, agora eu vou... Não pego, não pego. Não pego. Que isso? Que isso? Renato partiu pra segunda, Renato Garcia. Renato Garcia vai se analisando os movimentos de Léo. Toma soco, João! Meu Deus do céu, o Leonardo é muito ruim. Que isso? Que isso? Eu vou dar um pau no seu, só que não vai ser aqui, não. Vai ser na pista. Quero ver aquela Ferrari, velho, ali, ó. Vem contra o meu GTR, rapaz. Vem contra o meu GTR. Eu vou levar um couro, viado. Eu tenho certeza. Eu tenho que ganhar um racha na minha vida. O cara deve ser arregado o meu racha. Eu te desafio. Bora, valendo cinco mil reais no Pix. Se eu ganhar, se eu ganhar, você vai dar cinco mil. E se você perder? E aí? Se eu ganhar, eu ganho cinco mil. Você tem coragem, eu vou postar? Tinha que ser um negócio mais sério, né? Tô louco. Delice? Não, até que eu tô muito de brincadeirinha. Tá sendo sério, isso aqui. Eu caí no chão. Ele tomou um pau. Viu? Não, mas ele veio. Não, eu nem pergunto a moça. Eu fiz assim, ele já caiu. É porque ele chutou quando eu tava pulando. Eu venci ele. Cara, eu caí de costas no chão. Você já começou a perder nessa briga, meu parceiro. Aqui, né, na mão, porque você é grande. Vamos lá. Então vamos. Não, vamos fazer o seguinte. Para que perder hoje, paga a janta. Demorou. Vai sair mais ou menos cinco mil mesmo? Demorou. Nossa, vai comer o quê? Rapaziada, vai ter o racha. Porsche vs Ferrari. Irmã. Eu vou acelerar tudinho, filho. Esse aí vai ser eu. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, desafio tá feito. Vamos fazer o grande racha aqui agora. E vamos ver quem vai ganhar. Mas se cortar a largada, já nem vou acelerar. Não, certinho. É que ó, ó. Saiu. Certo? Vai roubar. E roubar todo mundo. Vai voltar. Vai ficar brincando até quando... Tudo demorou, então. Rapaziada, vamos preparar os carros. Mano, fica atento ao próximo vídeo, mano. Porque vai ser Ferrari vs Porsche. Aqui no Autódromo de Londrina Internacional. João, cria, casa. Mano! Tchau, ranar!